Em tempo integral Ah, só tô aqui pra ajudar Uma mulher olhando que ela carrega na bolsa Mas eu acho que não é bem Mulher elástica Ai, não quer saber como eu chego rápido assim Certificação possibilita que ele resolva qualquer problema Tá para mim Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o que você... E o que você... E o que você... E o que você...